O Papa Francisco desafiou a descoberta das raízes da alegria durante a Jornada Mundial da Juventude a pensar em todos. É nessas linhas que é definido o Programa Pastoral para a Rádio SES de Viseu. Todos, raízes da alegria, assim se formula o tema de um projeto a ser concretizado já neste ambiente de Natal. Será essa a forma de fazer um presépio novo? Que nós saibamos também construir um presépio novo, talvez sem tanto consumo, mas como aquilo que seja essencial para fazer as pessoas felizes e para terem uma mesa posta com dignidade. Isso é que é Natal. Isso é que é realmente o mundo novo que nós todos temos que construir. E quem puder ajudar a fazê-lo, que o faça. Eu quero fazê-lo. Compromissos por um Natal com esperança, apesar de guerras e da situação social e política que Portugal vive. Desejar uma mensagem de esperança para que a Rádio SES de Viseu e a Igreja tenham futuro e tenham vida. E com Jesus, que nasceu para nós em Belém, ele que veio para nos dar a plenitude da vida e da vida em abundância, nos dê também a alegria de a podermos saborear, partilhando-nos com os outros, na família, com as crianças, com os idosos, com os jovens, com os responsáveis das instituições, até também com toda esta situação que vivemos no mundo de guerra, de dificuldade, de violência, de morte, de destruição, mas até também no nosso país, neste momento, com um governo de gestão e também tudo aquilo que nos envolve na vida prática de cada dia. A pobreza, a falta de casa, são situações que a mim me preocupam. Entre todos os setores da sociedade, há um que é próximo para o Bispo de Viseu, enfermeiro de formação. Eu quero uma boa saúde para todos. Eu defendo um serviço nacional de saúde que seja coeso, forte e que atenda a todos. E eu gostaria que todos os hospitais tivessem equipas para todas as especialidades que eles têm, para poderem acolher as pessoas. Agora, que haja respostas, onde quer que seja, mas sejam rápidas. Agora, se tem que se andar muitos quilómetros, pode muitas vezes pôr-se em causa da própria vida. E por isso nós temos, realmente, também saber fazer o discernimento das melhores respostas. É preciso investimento? Onde é que está, o que é que está difícil? É preciso investimento também, mas penso que é preciso motivar as pessoas. Motivar as pessoas. Motivação que se procura também nos ambientes da Igreja Católica, convocados para a participação, o trabalho sinodal. É preciso um trabalho de base, feito nas paróquias. Eu digo sempre, uma paróquia que não tenha um grupo de reflexão, ou vários, essa paróquia não tem vida. Essa paróquia tem a vida eclesial que tem, mas não tem a vida essencial. A vida essencial que é esse dinamismo de acolher, de escutar, de acompanhar, de passar tempo com as pessoas e depois, ao mesmo tempo, também de formar. Nós hoje precisamos muito de renovar, sim, renovar a nossa vida pessoal, o coração, mas renovar a pastoral, para ela depois poder dar passos. Em causa, o desafio da capacidade de mudança. Mudar mentalidades, mudar, muitas vezes, tradições, traz muitas dificuldades para as pessoas. E até os próprios parcos, muitas vezes, têm dificuldades de enfrentar estes problemas. Mas nós temos que os enfrentar para olharmos para o futuro da Igreja, porque o futuro da Igreja é um futuro, sem dúvida, de esperança, mas um futuro de esperança construído com o nosso compromisso apostólico hoje, e que tem que ser com muito zelo. Não pode ser apenas fazer por fazer. Propósitos que marcam a celebração do Natal e projetam a pastoral na Diocese de Viseu, todos em torno das raízes da alegria. Se essa identidade, na verdade, é assumida e vivida, nós temos que ir à profundidade. Temos que ir às raízes. Às raízes da fé, às raízes da vida cristã, e às raízes também da Igreja. E isso implica, realmente, o conhecimento de Jesus Cristo. E nós partimos deste tema, para este próximo triênio, precisamente através das palavras do Papa, na Jornada Mundial da Juventude. que nós devíamos ir à raízes, foi o que ele pediu aos jovens. Então, nós, como cristãos, devemos ser raízes da alegria, fundamentados na pessoa de Jesus Cristo, para depois o podermos anunciar ao mundo de hoje. Um plano que se desenrola ao longo de três anos. O nosso triênio vai debruçar-se, o primeiro ano, sobre conhecer Jesus Cristo, depois, no segundo ano, sobre a missão da Igreja, e o que nós, realmente, temos que fazer. E o terceiro, então, depois, a missão alargada, o que é que o mundo espera da Igreja, espera de cada um de nós. E, por isso, eu espero que estas raízes sejam raízes profundas, de uma árvore que faça crescer a Igreja de Ocesana. A juventude é um setor prioritário e está em curso a renovação da equipa coordenadora. Estamos, precisamente, na perspectivação de nomear uma nova equipa para poder trabalhar e dar continuidade. E todo o trabalho que tem estado a ser feito, eu espero que seja feito também, numa transição saudável, para prosseguir este trabalho que é importante. Porque uma comunidade que tenha jovens e que não ponha os jovens a trabalhar e a refletir, nós estamos a serem fiéis àquilo que a Igreja hoje nos pede. Porque os jovens têm que ser os motores, realmente, das nossas comunidades e têm que estar junto dos adultos e os adultos têm que acolher os jovens. Projetos para a Diocese de Viseu assumidos após a experiência da Jornada Mundial da Juventude e tendo presente o desafio do sínodo a convocar a participação de todos.